Tá passeando por Florianópolis ou pretende conhecer Floripa, mas ainda não sabe qual praia escolher? Acompanhe esse vídeo comigo até o final, que hoje eu vou te mostrar a praia da Lagoinha do Norte. Um paraíso escondidinho aqui em Floripa. Pra quem não me conhece, me chamo Gabriel Patrick, sou natural de Belém do Pará, atualmente morando aqui na Ilha da Magia, estou desbravando a Ilha da Magia, documentando tudo no meu blog e no meu canal do YouTube pra te ajudar e te inspirar quando você pensar em algum roteiro aqui de Floripa. Eu já te peço, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, isso me ajuda demais a trazer grandes conteúdos aqui de Floripa pra você. Curte, comenta e compartilha com aqueles que pretendem conhecer a Ilha da Magia. Agora deixa de enrolação e bora desbravar esse paraíso junto comigo! Galera, a praia da Lagoinha do Norte, ela fica localizada aqui. no extremo norte da ilha, tá? E ela é uma pequena praia com característica de enseada. Isso porque ela é protegida por costões e abriga também uma tradicional colônia de pescadores. E as águas aqui da Lagoinha do Norte é muito calma, é muito tranquila. Então vale muito a pena você acrescentar no seu roteiro a praia da Lagoinha do Norte, que eu te garanto, você não vai se arrepender por nada! Viajante, e a praia aqui da Lagoinha, ela é ideal para aqueles que procuram sossego e quer ficar aí longe da agitação, né? E curtir as simplicidades das praias de Floripa. A região aqui, ela conta com poucas casas ridenciais e também poucas utilidades de hotelaria, redes de hotelaria, tá? E aqui o bairro também não tem estrutura como Canas Vieiras, que fica aqui próximo, ponta das canas, tá? A região aqui, ela é mais simples. E aqui, na extensão da beira da praia, você consegue encontrar alguns restaurantes e alguns quiostes que podem garantir o seu dia aqui na praia da Lagoinha. A região aqui, ela é mais simples, né? E aí, ela é mais simples. E aí, a região aqui, ela é mais simples, né? E aí, ela é mais simples. Galera, agora olha que interessante Aqui na Praia da Lagoinha é pra aqueles que procuram tranquilidade Não gostam de muita agitação, não gostam de muita badalação Então preferem ficar mais sossegado Aqui a praia é mais tranquila, mais calminha Temperatura da água bem bacana pra passar um dia tranquilo E tomar aquele banho gostoso Mas ao mesmo tempo, a Praia da Lagoinha fica perto de lugares que são badalados Então a infraestrutura aqui fica próxima de lugares que conseguem atender melhor os turistas Então é bem interessante pra você que quer ficar perto da badalação E também que quer curtir uma tranquilidade Eu recomendo aqui a Praia da Lagoinha do Norte, com certeza Galera, e quais são as características naturais aqui da Lagoinha? A Lagoinha, como eu falei pra vocês no início do vídeo Ela fica localizada aqui no extremo norte da ilha E ela é uma pequena praia, com 760 metros de extensão E larguras aí que variam de 12 a 35 metros Então tem sim bacana aqui um espaço pra você alugar uma cadeira Alugar um guarda-sol Ou então quem sabe ficar num restaurante Curtindo aqui a Praia da Lagoinha E eu tenho certeza e te garanto O visual e o seu dia vão ser espetaculares Viajante, vem cá comigo agora Deixa eu te falar uma coisa Você saber que é possível lucrar com a internet E ter liberdade de viajar, de trabalhar De onde você quiser, a hora que você quiser O dia que você quiser Com uma estrutura online na internet Usando as redes sociais que você já usa Sim, é verdade Você pode ganhar dinheiro usando as redes sociais que você já usa Facebook, Instagram, Whatsapp Eu descobri um material totalmente gratuito E eu baixei, eu li, tá? E agora eu tô compartilhando com vocês Eu vou deixar aqui passando na tela aqui Esse material gratuito pra você baixar, ler E colocar em prática Que eu tenho certeza vai te ajudar bastante também A você começar a entender como funciona Você começar a ter ganhos com a internet Foi o que eu fiz E foi o que eu larguei a minha cidade de Belém do Pará E hoje eu trabalho com redes sociais E é o que você pode fazer também Vou deixar passando aqui pra você ler esse material É totalmente gratuito Não perca essa oportunidade Que eu tenho certeza vai mudar a sua vida também Assim como tá mudando a minha E agora eu vou deixar aqui E agora eu vou deixar aqui pra você ler Galera, eu não canso de dizer Floripa, cada canto, o encanto E Lagoinha aqui é paradisíaco Vale muito a pena você conhecer esse local Ah, deixa eu te falar também Eu coloquei um material gratuito aí pra você conhecer Cinco praias aqui em Floripa sem gastar muito dinheiro É um checklist aí pra quando você pensar aqui em Floripa Já ter cinco praias pra você conhecer sem gastar muito dinheiro Baixe aí que é gratuito, é presente meu pra você Galera, e como chegar aqui na Lagoinha? É muito tranquilo Partindo do centro, a praia da Lagoinha aqui Fica basicamente 34km do centro aqui de Floripa, tá? E como é que você vem pra cá? Você pega, o acesso é pela SC401 Chegando no trevo de Canasvieiras Você pega à direita E aí você sai na Avenida Jaime de Arruda E de lá é só seguir o fluxo Que vai dar certinho aqui na Praia da Lagoinha Tanto de carro quanto de ônibus O acesso é muito tranquilo O que você pode fazer aqui na Praia da Lagoinha? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo As ondas são bem calminhas, bem tranquilas A temperatura bem agradável Então um esporte bem legal que você pode fazer É o stand-up paddle, o caiaque E um outro também que você pode fazer mergulho É só você trazer o seu óculos aí de mergulho E praticar aqui o mergulho Que quando a água tá bem clarinha Você consegue avistar aqui alguns peixinhos Então é muito bonito Vale muito a pena você conhecer Aqui a Praia da Lagoinha E aí Obrigado. Viajante, eu vou ficando por aqui, agora eu vou cair nesse mazão, vou aproveitar o meu dia. E olha, já te peço, me segue aí no Instagram, Gabriel Patrick Tripp, vai ficar passando aqui na telinha, tá? Me segue lá que eu posto muita coisa bacana aqui de Floripa, muitas imagens de Floripa, trilhas e muitas paisagens incríveis que vale a pena você conhecer, tá? Eu vou fazer um post completinho aqui também da Praia da Lagoinha no meu blog, acessa aí gabrielpatrick.com.br que lá você encontra muitos posts aqui de várias praias de Floripa e outras coisas também de Floripa. Vale muito a pena você conhecer o meu blog, eu te garanto. E no vídeo de hoje eu agradeço mais esse vídeo, vai ficar passando aí os links que eu falei pra vocês ao longo do vídeo, tá? Muito obrigado pelo vídeo de hoje e já te peço, se inscreve no canal e curte e compartilha-se. Muito obrigado meu amigo, minha amiga, até o próximo vídeo, tchau!